E aí galera, beleza? Então bem-vindo ao canal, deixe o like, inscreve, beleza? Hoje eu estou gravado 12, eu quero viver 2, beleza? Eu vivo 2 anos da vida, beleza? Então é isso aí galera, deixe o like, inscreve no canal, beleza? Se inscreve, deixa vermelha, beleza? E boa vontade, boa vontade, boa vontade, boa vontade, boa vontade, beleza? É isso aí, boa vontade. E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, motor, beleza? Vamos lá. 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 E aí, motorista, beleza? Vamos lá. 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 O final tá cego? Caramba, esse ônibus não sai tão rodado. E aí, meu querido, tá beleza? E aí, meu querido, tá beleza? E aí, meu querido, tá beleza? Olá, eu sou a Biturista. Olá, eu sou a Biturista. Olá, meu querido. Olá, eu sou a Biturista. Abertura 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 Próximo dia Amém. 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 E aí Matuara, beleza? Amém. 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 vídeo, tá? Deixa o like e o tema do canal tá mesmo? Até o bode do meu vídeo Valeu! Tui!